Ele falou que dá pra jogar uns games. É, ele falou que dá pra jogar uns games. Oi, Lecrox, tudo bem? Tinha dois tanques? Não lembro, acho que tinha. Vou jogar mais uma meia horinha, 40 minutos, aí eu vou pro Rock. Rock. Consegui a skin da Agu, aquela de futebol? O que é esse pirata do... Pirata? Sei lá, que pirata? É do One Piece esse maluquinho aí. Ah, aquela do futebol, André. O que você acha de ter pet nesse jogo? Tipo, sei lá, eu tiro um cachorro que busca o boneco ou leva o cofre junto com você? Não. Eu gosto da mecânica base do jogo. Não acho que tem que ser adicionado mais nada, não. Precisa de mais nada, não. Tem pet no jogo, mas é pra você guardar no seu ombro. E aí? E aí? Botei torneio, tá? Torneio normal game. Me parece o tio, me parece a minha, parece. Ah, 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 Gu, eu tô confundindo com a outra boneca. Verdade, eu tô confundindo. Tô confundindo com a Laud. Essa skin é fofinha. Essa skin é fofinha. É, é a pequena Laud, eu confundo com ela. Tá vendo como estamos aí, né? Gente, alguém sabe se o Tios vai jogar Hawkeye hoje? Não sei se ele vai jogar. Eles não usam tanque? Não, eu não obrigatoriamente preciso de tanque, não. Eu acho que tem dois times já, aqui. Nossa, é um do lado do outro, que sacanagem. Tanque é sempre muito quebrado? Ah, é, né? Ok, eu vou no 1, vamos no 1, gente. Vamos no 1 aqui. Sei lá, eu nem sei onde é que tá acontecendo tanta explosão. Olha, eles tão saindo aqui, ó. Ai, o cara conseguiu me matar de doce da puta, hein, velho. Mano, tem um cara aqui embaixo com 10 de HP. Matei ele. O cara tá vibrando aqui. Tá bem louco, ele. Ó, sai, sai, sai. Tem um cara lá. É, vamos no 1, né? O 1, ó. Ah, pera. O socialites are back. Team respawned. The big splash are looking to make a name for themselves. First cash out started. Estrae tudo aí. O cara tá vibrando. 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 Olha, um cara entrou aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O cara tá vibrando. O tanto de pap고. E aí tem um cara com uma faquinha aqui. Ele entrou. Nossa, não tinha nem visto ele. Eu matei ele. Matei, ele não ataca ainda. Revive alguém, Nicholas. Eu tô dentro da casa. Ela reviveu a parede. Revive o Colton. Você não era destrutivo? Sim. Estão pegando, estão pegando. Estão pegando, estão pegando. Mais um cara. Nicholas, volta lá, Nicholas. Aí, aí. Eu consigo reviver, não se preocupe. Fico voltando. Se eu conseguir andar, né? O jogo não permite. Não morre, não morre, não morre. Tem dois times aqui. Vou reviver você e você vai viver o Colton. Não vou reviver. Nossa, tá aí uma pedra. Mano, é muita gente pra eu matar. É muita gente. Ah, morreu! Otário! Ah, otário! Otário! Rui! Veio! Horroroso! Eu iria no 4 ali, não? Deve ter dois times aí já. Vamos lá. Uhul. Passa aí. Tava abandonando, achei que era um bicho. Bicho do quê? Ah, em cima, em cima na... Eu vivi ele, Nicholas. Eu vivi ele. Matei. Boa. Vamos lá atrás. Um bicho. Que morreu. Ele tá... Ele tá carregando o porto. Eu vou ficar no copro, tá? Eu vou pro D, eu acho. É, eu odeio a acesseração aqui embaixo. É, eu odeio a acesseração aqui embaixo. É, eu odeio a acesseração aqui embaixo. E agora nós temos os high notes. Clashing a mine! Toxic traffic! Toxic traffic! The high notes have started a cacha! Get my time! Deploying a surprise! Tá, Nicholas. Se você puder colocar a mina aqui... Seria bom. Não tá, não tá, não. Ah, você não tá? Tá bom. Tem essa daqui. Coloca desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, desse lado aqui. Não sei o que que é, mas coloca aqui. Ah, tá. Pronto. Tá bom. Tá bom. Vou pegar esse aqui. Eles ainda estão pressionando o outro. É, deixa eles aí. Tem cara aqui. Eles estão indo pressionando o outro. Eu quero um negócio desse rosa. Eu vou substituir o meu cover aqui. Você mesmo, né? What the fuck? Eu tô pegando fome. Tá vendo? Essa música fica na minha cabeça quando eu vou dormir. Gente, aqui. Gente, aqui. Matei um, matei um. Tô vindo aqui, ó. Nossa, o time tá muito low em cima. Tá jucada, caiu atrás de você. Revive ele, revive ele, revive ele. Pode ir lá, pode ir lá. Me cuida aqui embaixo. Reviveu, reviveu. Eu vou morrer. Tô vima, tô vima. Ele tá invisível. Tem um cara invisível. Matei dois. Só sai, só sai. Corre. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai para os cinco. Aqui é para você. É, aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Finge aqui. Eu não caio mais nisso, não, filho. Vou pegar o cofre. Tô indo para o ar. Vou pegar o ar pra vocês. Não precisa, né? Não precisa, né? Vou guardar o cofre. É, não precisa colocar. É, não precisa colocar. Jogou muito, joguei muito aqui. Nessa. Nesse, na defesa daqui. Você tem quanto de HP, Couto? 150, né? É. É que o nuke do RPG foi nerfado. Eu acho que ele dava... É, ele dá 130 de dano. É, ele dá 130, né? Antes dava 160, eu acho. Ele dá 150, Meroque? Então, ele dava 160. Eu não sei quanto que ele tá dando agora. Mas eu acho que ele zera o HP do Levin. Vou olhar no patch, não. Deixa eu ver. Nossa, ele tem que segurar os caras. Tá aqui, ó. Max Player Damage Reduced de 150 pra 100... Ah, não. De 165 pra 150. Minimal Player Damage Reduzido de 90 pra 80. É. É. É, ele caiu ainda. Não tenho que ver. Ih, a Jink perdeu? Não. Ah, é a Jink saiu. Ah, que bad, mano. Não, é 150 a vida do Levin. Ela saiu. Saiu ela e mais outro time. Caraca, mas sai tanta gente assim? O do Goethe tá na... É final agora. Nossa, já vai acabar? Sim. Ah, mas e o... Aquele que era do ovo ainda tem? Ou acabou? Mas sim, o do ovo não foi o primeiro? Então, e isso acabou? Sim. Ah, tá. Foi o primeiro dia, Zé. Não, não. Tinha um outro lá que a galera foi entrando. É que eu não conheço muito isso. Eu não sei explicar. Sobrou dois times finais agora. Isso tá rolando ainda. Isso da Jink é como se fosse um spin-off. Ah, é isso que eu tô perguntando. Ah, entendi. Mas tipo, isso não dá chance dela entrar no principal. Não dá pra ficar girando um boneco com uma Blade Blade. Dá. Acho que não. Só o Dano lá acaba chamando ela. Ah, espero que chame, né? Da hora. Nossa, mas foi até rápido. Achei que ia durar mais. Da ideia. Pera, eu tô ouvindo alguém andando na esquerda. Vocês também estão ouvindo? Ah, eu não escuto nada de som de jogo. Só... Não, ó. Aqui, ó. Lá ali, ó. Um de HP. Um de HP. Matei, matei, matei. Não, tamo aí não. Matei. O boneco do cara falou. Vamos, vamos lá na dois. Nossa, tem um monte de gente que dentro. Sai daí, sai daí. Não, entra aí não, pô. Não, duvido mais nada do que tu ouviu. Não, pô, tinha gente andando ali, ó. Por que eu tô tentando mover minha cabeça pra tentar enxergar? Tô movendo a minha cabeça do lado Como se eu fosse enxergar na vida real Pô, velho, se quer trocar tiro comigo Pelo menos acerta, né, velho Eu, hein Tá, vocês estão aí dentro Como é que é? A gente vai subir aqui Você não acha uma escada? Eu tô com um pouco de medo Eu não vou subir aqui, não O B é aqui, ó O tropeito de Apocalipse, eu acredito Cadê? É no outro, ó Ele tá indo pra lá, ele tá saindo aqui Ah, mano Ah, velho é muito burro Os dois é roxa, né Você tá mexendo com a cabeça, eu sou muito burra, né, mano Mano, eles têm que ajeitar a luz dessa árvore Puta que pariu Tá bugado igual tava no mapa lá de noite do Overwatch Nossa, tá cheio de mina dentro da igreja Aqui, ó Dando atrás, atrás Não, não Ele sai, ele sai Não tá vendo pra gente, não Dá pra entrar aí, não dá pra entrar aí Eu vivi você, eu vivi você Já tá? Tá Eu tô pra cima Tá Tentar matar ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me resto ou não? Não, dá pra me restar ali Minha ferram Minha ferram, nicos, 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 nicos Ahn Mano Filha de uma puta, né, mano Levou os dois cofres do mesmo bagulho Não vai conseguir pegar não Ele ainda perdeu Ele ainda perdeu, pois é Meu Deus É Eles tomaram atrás de mim Eles salvam aqui, ó Sai daqui Vai pro três, vai pro três, vai pro três Vai pro três Cara, Wolf, eu acho que o principal é você tentar testar, sabe? Porque eles podem também otimizar mais o jogo no decorrer da vida útil dele, né? E o jogo é de graça, então dá pra você testar Se o jogo fosse pago, né? Mas dá pra você tentar testar Peguei Vamos pro B Vou pela parte de baixo aqui, tá? Dentro das planas Meu olho, começando a ressecar Veio os caras subindo já Tá Eu não preciso postar Eu vi você Deixei o tanque com metade do HP Eu vou morrer Morrer Matou Bom, 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 bom Os caras estão trazendo os bagulho pra cá de novo? Eles reviveram, Nicolas Alguém reviveu na tua frente Sai, deixa ele pegar Vai, 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 vai Mano O que que você maluco falar é isso? Tem alguém atrás de mim Ali, ó Mano O laranja não tem ninguém Assim Assim Mata, mata o rosa, mata o rosa Cura, cura, Nicolas, please Não, eu tô full já, tô full Ele tá aí embaixo Ele tá aí embaixo, gente Já Tem um cara em cima Tá bem low em cima Aqui, ó Eu vou pegar a extração Peguei Morri, morri, morri Eu peguei, eu peguei Me reviveu Me reviveu Me reviveu Tá chegando no 2, 3 Tá chegando no 2, 3 Não revive, não revive, não revive Não era pra ter revivido Não, mas aí sai Não, mas aí se você não consegue mover Sai, tem 3 caras na tua frente Mano, eu não sei porque que os laranja estão pegando sozinho Aumentar todo mundo aqui Não tem sentido Não tem sentido GG Sei lá, é muita má sorte Eu não sei porque, mano Eu não sei Mano, eu encontrei tanta gente Que eu matei 8 pessoas Não tem sentido A outra extração ficou sozinha duas vezes Os caras passaram sem fazer nada Nada Peraí, eu vou deixar Ai, velho Nossa Esse bonequinho na tua foto é o Zoro? Não Não, eu dou Flamingo Eu dou uma pista Quando que ele aparece? Guerra dos Maiorais Dressrosa Dressrosa é só dele, basicamente Mas ele aparece na Guerra dos Maiorais também Eu sou o Anki Sinub É o quê? Eu comecei tem pouco tempo Ah, você começou agora há pouco? Sim Boa sorte Essa caminhada gigante Mano, mas é legal Piratinha que estica É da hora Ficou melhor ainda Mais pra frente Vou assistir o filme Ah, do Red? Sim, Red Ah, então você já viu até o Gear 5 já Só assisti pela outra mesmo Minha filha que só tem no filme Ai, meu Deus do céu Você também, Yuka? Mano, então assiste um episódio por dia Que tu acaba em 4 anos Pior que vai Quem vai fazer o... Vai ter remake Vai ter remake, né? Do quê? Lompisa, a Netflix vai fazer O dia que tá fazendo é útil É de que anime mesmo ele fez anime bom, é Castelvânio? Tem uns mais famosinhos aí Komi Komi que não pode falar Tu não conhece esse anime? Não, tô falando de uns famosos, velho Komi é famoso, pô? Eu nunca assisti Não é tão famoso, não Ah, tá É a guriazinha que não fala, pô Porra, eu não vou assistir um anime Que a personagem não fala, né, mano? É muito bom, Komi Ela não fala nada Ela não fala nada Ah, é aquela mina lá que... Que fica... Que... Tem uma franja Essa mesmo Ah, parece uma upcycle O Netflix fez Violet também Violet mesmo Ai meu Deus, você é tão feio Eu sempre achei que essa mina aí Desse anime que você falou Ela era do anime Mopcycle Que é... Parece parecido os traços Sim, mas é muito bom o anime Não dá, não pedi Tem? Seis Vai fazer seis agora em fevereiro Dá um cinco O Netflix fez... Ele tá pedido? Não Ele tá cheirosinho Tomou banho semana passada, né? Ai Seu podre Toma esse beijo Toma mais um Você quer mais um? Me dá uma Toma, beijinho Vamos lá Vamos poder mudar O reserva Agora É, tem que mudar O jogo no mercado Ai meu querido Não faz nem sentido Será que tem Esses blocos de screen? Então vai Mas dá pra mudar Sim pelo reserva É só você clicar No que tá Entendeu? Aí vai aparecer a opção Não, eu sei Dá pra mudar Pro reserva só Ah, mas aí a reserva Você usa pra tudo Não A reserva Você muda Onde se for? Ah, se tem que Então, antes Eles querem fazer isso Pro jogo Não ficar Estratante É É Dois 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 Vamos estar aqui Cuidado Cuidado Tem um cara atrás de você De novo Eu achei que tinha Um monte de coisa pra lá Não É 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 O meu tanque Não tem nada Pra guardar De tanque É O tanque Tem que comprar Porque comprar não Juntar o dinheirinho Pra desbloquear A gente vai pro ar? É O B tá chegando É Vamos lá Vamos lá Coxa Não, vamos lá Vai Vamos lá Não... Mais Não Leve están Tratando Veja Dois Tem dois caras aqui, olha Nossa, tem uma pedra, não acabei Tô pegando fogo Simplesmente tem uma pedra no meio do caminho Tem uma pedra no meio do caminho, tem um cara aqui Tem outro invisível, outro invisível, vou morrer Matei Ai, o cara tem muita bala Me curou, me curou Eu morri Eu não consigo ir lá Não, não consigo Tem um cara na escada O meu cooper Eu acho que não Quero que eu gaste a picha A gasta, eu não vou conseguir aí não Não, não consigo Não consigo Olha lá e tudo Está na! Os ultra-rares fazem uma boa declaração com o primeiro cash out of the match Mano, o tanque veio de novo velho, que massa intrigante Isso é bem O que? O que? Ele extraiu O que? Ele extraiu O que? O que? O que? O que? O que? Dele, caralho! Tô com três ou quatro? Quatro. Quatro ataquinhos. Tá, a gente vai no D, tá? Vou pegar e correr. Alguém? Alguém entra na guerra? Porrita. Eu não grudei. Eita! Esse cara tem você. Matei. Tem. Ah, eu acho que não é invosível, cara. Eu acho que não é invosível, porque um evento está a interrumpir suas estratégias. Ok. Ah, tá bom. Deixa eu ver o meteoro. É. Não, para parar isso. Não. Ai, a Bulls. A Bulls. Encara ele? Não. Não está vendo ninguém aqui, não. Não está vendo ninguém aqui. Não está vendo ninguém aqui. Eu achei que era só parar. E a sniper não dá IC não, mano. Tipo, cada boneco tem seu HP. O médio tem 250 de HP, o leve tem 150 e eu acho que o tanque tem 500. Mas a mesma arma, eu dei 260 de sniper, deve ser em outra parte do corpo, né? Sei lá, headshot ou alguma coisa assim. Pois, a gente vai lá nascer já. Não, calma. Vamos esperar um pouco mais. Vou lá nascer, mano, brincar. Eu acho que não vai dar tempo, vem lá. Ah, eu fui agora. O cara não vai vir nem por dentro. Eu não sei muito. Mas é um jogo que a gente não joga. É, primeiro jogo. Ó, tem um cofre aqui, ó. Esse cofre aqui acho que dá só para a gente ir... Ah não, foi 1 minuto e 14 é bastante. É, não dá tempo não. A gente estava do outro lado do mapa. Ó, o outro cofre está atrás da gente. Eu vou para o A. Na verdade eu vou para o B, que os caras estão indo daí, né? E esse monte, é tudo bem? Esse monte está tudo bem. A gente, olha aí. A gente voltou. Gente aí, voltam. Não vamos colocar não, não coloca não. Sobe, fica de boa. Obrigado. Deixa aí. É 350, era que tinha um tanque? É, eu não lembrava. Onde é que tu tá levando? Olha lá, eu matei uma pessoa. Não vi absolutamente ninguém, só um tanque, uma sempre ganha. Graças a Deus. Todo jogo a gente joga contra 30 pessoas? Então é um jogo que a gente joga contra, sei lá, um player. Mas é os tsunamis. É. Aí falta pouco pro meu drop acabar. Cuidado senão a onda vai te pegar. É, ok. Um aranhão do céu. Ah não, aranha. Inclusive é bem louco que pra matar tanque tem que ser um headshot e um no corpo de sniper. Eu não jogo de sniper. Duas adagas do leve mata tanque. Exato. Duas adagas mata. Eu quero pegar essa adaguinha. É muito forte essa porra. Joga de chat, Gankoto. Não tem ainda, mas eu vou comprar a adaguinha agora. Eu acho que a próxima partida eu pego a adaga. A adaga na real é a adaga dupla, né? Não é a adaga adaga. Eu comprei a adaga e a adaga mini. É a kunai na real é a adaga. É a kunai na real é a adaga. É a kunai na real. É a kunai na real. É um leixo. Vai parar na vingache? É. Aí eu subo lá e ele morre. Tá manujando. Tá bem louco. Tá manujando. Tem um tanque também. Eu ganho um pouco. Dois? Teve aí a eu checki. Tem um tanque também. Tem um tanque também. O que é? Não, mas foi mal. wele. Não, não dá para. Tem um tanque também. Tem um tanque também. Tô parada pegando minha torre, porque eu botei ela errada. Tava bem quietinha. Ele gastou uma ficha quando wipe ou não, né? Não. Só perde dinheiro e tempo, né? O cara tá perdidinho. É que ele tava indo pro B, mas ele viu que os caras foram pro B. Já é pro A ou pro B? O B tá mais perto. A gente pode ir pro A, porque o B vai ter os outros dois times. Ah, então vamo lá. Ué, mas o A tem outro time lá? Não, é os caras que pegaram a gente. Deixem meus comensos. Tem um cara com 10 HP. Laranja. Ah, por aí, Pouto. Entrou na casa. O vermelho wipe ou não. Ah, não tem nada aqui não. Não moram wipe. Ah, o laranja tomou wipe ali. Não, não tem nada aqui não. Bom, eu vou ficar dentro da sala. Tô aqui na varanda. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo, mano. Mataram aqui em cima. Olha a casuna. Desceu agora. Tão vindo. Bom, vou ir. Não acorda aqui É, pegou Vamos ver onde é que vai estar o cofre Tem um cofre aqui no 3 É, tem um 4 aí, tem um 3 também Não, não prende Ele está mais no campo Eu vou pro D, né? Focusing on cash out deep Ah Como que pode o estrelês do Starreal? Reparem tanto a gente, né? A Juan meio linda ainda pro jogo Ai, é Os estrelês deles são muito bons Um 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 On Um 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 Revive ele, revive ele, revive ele, revive ele, revive ele, tem um cara aqui, tem outro cara aqui, ó. Revive ele, não, tá aqui. Ué, aparente o Misho, ele morreu. E aí pedindo. Ele saiu do buraco, aí ele... Ah, mano... Ele saiu do buraco, e tinha uma mina aqui no buraco. E aí ele morreu. Ai, Tadinho. Ele morreu. Eu não sei como é que eles não existiram ainda. Eu não sei como é que eles não existiram ainda. Eu não sei como é que ele morreu. Coitado, ele morreu. Aí, atrás, atrás dele. Eu posso pegar? Não. Subiu. Mulher, morreu de novo, do mesmo jeito, o mesmo cara! Que porra é essa? Que porra é essa? O que? Ah, sim, tem tudo. Não. Não. Não é mesmo. Não, morreu de novo. Não, morreu de novo. Não, morreu de novo. É. Seu boneco é bem... É bem melee. Toma cuidado. O dejavon morreu do mesmo jeito. Como pode? E duas vezes ainda? Então... Então, mas o outro time tá segurando bem também, viu? Mesmo gold que a gente. Tá, aqui é segurar. Eu acho que eles devem ir pro A e a gente vai pro B. Ok, comigo. De novo. Não é o laranja, é o vermelho, eu acho. Eles tão aqui dentro, dentro da casa. De novo. Tomei um pouco. Não consegui sair. Ai, eu não escuto nada. Você não escuta nada no jogo. Eu não escuto fácil nem fudendo nesse jogo aqui. Eu escuto. É, baixou a música do jogo. Cara, eu escuto muito suave. Nossa, eu não escuto nada. Mano, eu tava jogando com o Nicolas Dante ontem. E... Teve um cara... A gente matou dois caras de um time. Teve o último, tava escondido. E eu escutei o boneco dele falando e achou onde ele tava. Juro pro Deus. Olha no TikTok, eu postei no TikTok. O boneco dele fala. E eu ouvi ele falando. Eu falei, o cara tá aqui. Aí eu fui atrás, ele tava lá, mano. O pessoal da live não entendeu nada. Eu falei, mano, vocês não ouviram ele falando? Aí o pessoal clipou e falou, caralho, ele falou. Como que você ouviu? Eu falei, não sei, mas eu ouvi. O boneco dele falou, tipo, I'm going não sei o quê. Sabe? É, eu acho que ele pingou. E aí o boneco dele falou e eu descobri onde ele tava, véi. Foi tipo, bizarro. Naquela hora também que tinha uns caras do outro lado, lá no outro mapa. Eu escuto eles andando. Eu escuto bem suave. Nossa, quando eu escuto o passo, não tem ninguém, véi. A médium, literalmente. Altíssimo agora, viu? Aí só tem só um cofre só? Só um cofre e duas extrações. É. É o time roxo lá que defendeu bem. Ai, mano, é o bagulho endurado, né? Horroita muda para as promessas. A primeira equipe para alcançar 20 mil milagros vai sermos nas ganhantes. Você está pronta, Scotty? Eu estou sempre pronta, thanks ao produtos Ospedes, Todo poder, sem açúcar. Vou te matar tudo. Esse chate é bom. Esse chate é bom. Batei um. Tem um comigo aqui ó. Tem um aqui ó. Tem um tanque comigo. Ah, ele tá muito low. Ele vai reviver. Ele tem os dois aqui. Nossa, levei só um. E o que ela está reduncada agora? Eles estão indo pra B lá. Estão indo pra B. Ele tá solo. Tá, eles têm bastante ficha. Ali ó. Vou subir, tá? Tem um cara aqui comigo. Nossa, ele tá muito low. Metade do HP, morreu. Subiu o outro. Não. Não tem o suporte deles. Wipou. Morri. Ah, morri. Meu Deus. Eu achei que eles tinham lá em quadro. Ergonei. Ai, mano. Sobe! Sobe! Ele tá revivendo o amigo dele! Reviveu. Mano. Eu achei que vocês estavam comigo. Eu vou reviver em 16 só. Ah, não deu certo. Não tem outra corda, não? Tem. Não marpa. Eu vou nascer em 7. Não morre, não morre. Vou nascer em 3 segundos. Mano. Mano, não vai dar pra pegar isso, não. Ai, não sei que eles são as minas, mano. Mano. Mano, essa... Uau! Lança granada do cara insano, velho. Seu boneco é uma merda, né? É por isso que eu parei de jogar com esse boneco. Porque esse boneco é inútil e ruim. Tipo assim, ou você mata todo mundo, ou o seu boneco não serve de nada. Basicamente é isso que funciona o leve. O assassino funcionou um assassino, né? É muito ruim, mano. Tipo, não tem utilidade. O cara aí, ele atira no chão. É o Junkrat. É o Junkrat. Ele já tá jogando o boneco. Eles tão ali, ó. Tem alguém aqui. Sai viva, mas eu tô muito louco. Tô indo pro ar. Morreu. Tem um tanque aqui também. Passa, 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 passa. Eu vou ficar só pra matar ele. É, não. Eu joguei com isso aí. Eu joguei com isso aí. Boa, 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 boa. Eu vou ficar bom. Que coisa. Ele não pegou a tira. Ele disse que ele era o máximo. Mas isso não fez, né? metade do HP ai morreu ai vindo outro vou morrer sai dai mano o tanque ta com dois tracinhos me cura ai ta muito low esse cara que ta ai em cima ta se curando ta muito low, muito low, muito low pegar a cobra eu to muito low tem um cara ali tem um cara ali não morre longe não morre longe tem um cara aqui tem um cara aqui bem low bom acabou 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 vamos range eles ta ali ó pra lá cuidado morri não to ai eu não to ai eu não to ai eu trollei trollei só os trens ali onde eu tava eu sai ta eu to indo pra C não vai, só tenta correr que eu volto não 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 já saiu tá os dois aqui to voltando to voltando to voltando tem um tanque do lado to voltando to atoito comentário do HP deixa ele ir lá que ele morre ele vai alçado eu voltei eu voltei calma calma que eu to voltando ele vai ressar hein não vai só corre a torre ta aqui vou subir pela escada que eu to aqui cuidado dois aqui em baixo to voltando pro Nicolas sobe lá sobe lá sobe lá pode subir to aqui onde que é que a entrega na D não na C eu vou morrer eu vou morrer o cara reviveu na hora que eu voltei não se preocupa comigo eu tenho três fichas o final cash out has started and both teams need to clicar into a win mano o DP é um tirão aqui todo muito louco cura, cura, cura ele não se preocupa comigo porque eu volto eu volto em segundos a gente reviveu não, não precisa, não precisa 10 segundos tem um tanque nossa, muito low tanque aqui em cima desceu, desceu, desceu atrás de você eu não deveria ter ido trolling não faltava 100 segundos ai mano que ódio mas acho que dá pra pegar falta muito tempo ainda a gente vai ter que ver como é que a gente vai subir aí e vamos lá o gancho a gente vai ter a eu esperava elevado não eleva tá eleva é eleva 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 Tem um cara aqui em cima. Eu morri, o cara jogou uma granada em mim. Eu não consegui pegar. Nicolas, você consegue reviver alguém? Não, já era. Ai, velho, se eu não tivesse troll, a gente tinha ganho. Foi um bom jogo. Chordizão desse maluco é da... É muito roubado, o Tunk é muito roubado nesse jogo. Muito roubado. Tipo assim, em ranked, a galera joga com dois médium tanque, dois tanque e um médium. Tipo assim, pra você jogar de leve, você tem que ser o melhor cara possível. É muito difícil ganhar com leve. Ficou muito mesmo. É difícil pra caralho. Tem uma joguinha pra testar agora. Vai, Combrinho. Caraca, falta 3% do meu drop. É só colocar uma joguinha de Geschichte. Caraca, expects para destruir a general hard Pokemon. Bonito o cabelo. Ah, que lindo esse. Pera aí, já olho. Tô editando meu boneco. Bora. Onde você mandou? Vou mandar no Facebook. Ah, é o bagulho dos Funko, né? O pessoal tá puto com esse negócio dos Funko, mas ficou muito fofinho, ficou muito bonitinho. Mas eu nem fui atrás disso aqui, eu nem quis ver isso aqui, que só dá tanto treto isso aí no Twitter, menina. O pessoal só tá se xingando e puto por causa desse negócio de IA. Eu nem me meto com esses negócios aí não, pá, não dá problema pra mim. Pra não vir gente me xingando que já me xingaram por tempo demais. Mas obrigada, ficou fofo. Meu Deus. Mas ficou muito bonitinho, queria um daquele jeito. Ficou muito da hora. Tava uma treta sem fim no Twitter esse negócio aí do Funko. Merecia a vitória. Ai, a gente merecia, mas eu trolei. É muito ruim, sei lá, parece que eu erro uma vez e tudo desanda. Ai, a Shidori, Shidori, sei lá, do Genshin é tão bonita. Pode nem dar uma trolladinha que tudo explode. Ai, ai. E fome. Nossa, mas todos os streamers que eu tava assistindo, que no início não estavam jogando de leve, estão jogando de... de médio. Ninguém tá me jogando. Eu vou ser... Ai, gente. Tão vendo o boneco de dragão que mandaram na escola? Eu achei ele bonitinho. Boneco de dragão? Ela vai ficar denso o boneco. Tem, e quando falta gravidade, a faca fica parada no ar. Não, não, não. É, foi o conde que falou aqui no encontro. Meu Deus, são caras atrás mesmo. Morri o tempo. É, eu vou... É, eu vou ficar com whatever o de mim. Você tá comhando pra eu só. É, eu vou ficar com medo. Desonou a minha. É, eu vou ficar com medo, assim, não sei lá. Tem dois times aqui. Vamos pro outro. Vamos ver o que está acontecendo em um ano, cadê um? Ah, eles estão levando aqui para o ar. O reto morreu na mina. Vai para o um. Vai para onde? Vai fazer academia? Faça. Um. É no sótão, tá? E está isso aí. Caraca, eu não lembro o que vocês estão aqui. Esse cara é trator. Um de HP o cara. O cara está atrás de mim. Saiu, ele desceu. Caiu. Estou sozinho ali dentro. Estou com medo de descer. Estou com medo de descer. Mano, tem várias coisas aqui dentro. Não dá para entrar aqui. Estou com medo de descer. Estou com medo de descer. Estamos com medo de descer. Não, não é um. Não é uma galera ali. Qual o seu objetivo? Emagrecendo. E quando você pesava e começo agora, eu estou nessa missão. Eu não vou falar meu peso não, querido. Não, é uma coisa um pouco invasiva demais para mim. É algo um pouco delicado e íntimo demais falar o peso e essas informações na internet, eu não costumo falar não, querido, perdão. Mas eu já emagrecei quatro pontos. Cara, vamos no outro, está todo mundo lá. Olha o cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima. Eu derrubo bem a extração. Não, eu estou falando tudo isso. Eu não estou de cura, eu não estou de cura. Não para de me curar, não para de me curar. Ligando a via do Genshin. Não peguei. Ai, velho, que ódio. Olha, quatro ali. Já pensou em voltar com o seu platinado? Não. Não pretendo mudar o meu rosa. O que é o lado do cara aqui? Sniper. Um cara ali atrás da gente. Matou ele. É muito viciante, né? O Open. É muito bom. Mata ele. O mesmo cara. Acho que está te matando. Onde é que ele está? Ali sim. Vai, puta. Chegou o amigo dele para fora? Acho que ele jogou no susto. Acho que foi no susto. Já é para onde? As armas são desbloqueadas com o nível? Não. Você tem dois dinheirinhos no jogo. Tem o pago, que é o concifrão. E tem o diamantinho, que é o dinheiro do game mesmo. Aí você vai liberando vários dinheirinhos no game mesmo. Aí você compra o que você quer. É super da hora porque você libera o que você quer, entendeu? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ah, mano. Eu estava com a toy na mão. Ele me espinou. É esse nojento desse menino. Onde é que ele está? Ele está em cima da caixa. Eu morri. Não precisa me reviver. Ali, olha ele aí. Está em cima de você. Mata ele. Ah, foda-se! Eu vou ficar escondida, mano! Mutei um. Mutei um. Peguei uma cadeira. Tem uma alienígena que não querendo me escutar. Não consigo te rever mesmo. Tem um time aqui. Mutei. Mutei um. Caiu, viu? A extração. Eu vou descer. Mutei. Ah, mano. Mutei. 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 Drop. Bateu. Pronto. Peguei tudo. Muito obrigada, Pesibu, pelas três vezes de serviço. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pela sua apoio. Caralho, que da hora! Mutei. Mutei aqui em Salvador e ainda estou sem acreditar. Ela é simplesmente perfeita. Tô muito feliz. Foda. Eu não vi tão de perto, mas eu vi também. Vi ela em Fortaleza em 2012. Meu Deus, Mandei. Enfim, mas a bomba explosiva normal, ela pode destruir estrutura sim. Ela é uma bomba que explode, né? Normal. Mas a mina de fumaça não. Ela só explode em fumaça mesmo. Eita, como demora. Vai ficar girando o boneco. É muito divertido. Não, não. Não. Os socialistas. Os poderosos. Os cilindros. E finalmente, os Voguei. Os ídolos estradíssimos. Ah, nós vamos para onde? Um dia de sol com grande visibilidade na arena. Esperamos que nossos competidores nos mostram algo novo sob o sol. E aí ele botou ele, é muito bonito pra mim. Tem um cara aqui embaixo. Matei um, mas eu tenho um outro amigo dele embaixo, onde eu tô. Porra! Você queimar a minha, cara, eu já ganho nada. Eu não tô, o Colton não tá no topo, o Colton tá no topo. Não, mas você não tá no topo. E aí? É o cara no, no ponto. Ai, morre desgraça. Sai, 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 sai. Mano, tá todo mundo aqui. Tem um tanque aí, tem um tanque. Ah, meu jogo bugou. Meu jogo crashou. Crashou? Acho que sim. Acho que esse crashou. Mas eu consigo voltar. Ai, meu jogo crashou. Onde esse mapa tem muito buraquinho. O mapa, ele é muito elevado. É cheio de buraco no chão. Vou abrir no jogo. Não, o mapa compra dois, né? Onde é que o cara tá lá no ar? Nossa, o cara, eu morro hoje, velho. Vocês morreram? Não. Onde você tá indo? Extração A, não? Vamos pegar só o dinheiro de Valt. Meu Deus, essa história não pra mim. Não morre, tá, Couto? Não morre. Eu também acho esse barco. Mano. Vixe, é três caras o rosa lá. Tô voltando. Tô voltando. Oi, Zé. Membros da carreta furacão. Membros de duas carretas furacão se encontram e iniciam briga no meio da rua. Não é possível. Não, a mina! Não, a mina! Não é possível. Mano, eles brigando. Mano, eles brigando. Tinha duas minas. Você viu isso, Nikos? Tinha duas? Tinha várias torrentes. Tinha duas minas. E aí, o cara começou a fazer um emoji ali, mano, do nada. A torrenta matou o cara. O moço tá voltou? Voltei Meu jogo só tá pegando um tranco Vou morrer Peraí gente, meu jogo tá travado Tá travado Chame a tool aqui Tem um cara atrás Ai, tá muito low a mizuna Tem outro time Tem outro time Tem outro time É Gamin O nome dele é Gamin O que é isso? Vamo aqui Vocês querem no C Tão jogando coisa aqui já Vamo lá Tô querendo mudar um negócio Pra ser um aspecto Mano, tem 39 pessoas correndo atrás da gente Vamo pra outro lugar Vamo, vem pra cá Sai desse meio horrível Vamo aqui Eles tão subindo lá Vamo aqui 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 Ela mansão Sai só corretão Um Um Kiarno Ah, eu lembro que eu tava com pouco HP Ah, esse game foi horrível Não dá mais dano se não me engano Nada vai dando mais dano Tem que ir pro D Tem que ir no D Sei lá, eles vão pegar Eles não vão falar, tá? Não Não precisa Não tava em cima É Eu tô na parte do dentro Tá certo Não dá dano Morri Mano Mata os cara Mata os cara Revive ele Tem mais um minuto Tem mais um minuto Só tenta subir Só tenta subir E definitivamente A torre, a torre Mano, eu nasci Eu nasci Nossa, eu quase caí E eu não sei como eu vou subir agora Nossa, eu quase caí É É, eu vou ficar mais afastada Ele morreu Só, só Gasta tempo Gasta tempo Gasta tempo Não morre todo mundo Não morre todo mundo Gasta tempo Gasta tempo Gasta tempo Gasta tempo Não cura Ótimo Pegamos Meu Deus, a gente ficou em primeiro Meu Deus, a gente ficou em primeiro Meu Deus, velho Como fiz Isso deu certo Me fala Mano, agora é X1 Olha os cascados grossos. Ele caiu em cima do seu jumper e ficou pulando, o cara não ia conseguir pegar. Meu Deus do céu, mano. Nem sei o que tá acontecendo. A primeira coisa que eu vejo é o que tá acontecendo fácil. Quando tá com as adagas, as cunais. A adaga é a melee. Ai, mano. Tô dando aula agora, tá? Ainda bem, né? Só passa torreta que eu morro. É normal, a torreta dá muito dano mesmo. E as mina. É. E as bazuca. É. O martelo. Uhum. Lança-granado. Lança-chamas também, porque você normalmente tem que ficar perto. Nossa. É. É que não tem muita gente que tá usando lança-chamas ainda. Ainda. Quando tem, é um doente que sai queimando tudo. Nossa, lembra no Beto o fogo? Nessa forma ali. Uhum. Nossa, aquele do Beto tava tiltante, aquela porra. O cara, o fogo pegava do outro lado do mapa, ainda ficava… O fogo feio ainda. É, e ainda era uma iluminação absurda. Tá, dois médios e um tanque, né? É. Fudeu. É. O bonequinho vai ter vinte. Não sei como é que a gente vai tentar ganhar esse aqui não, mas vamos tentar. Achei que meus dois já tinham crachado de novo. Eles tão andando, tão vindo daqui. Eu ouvi pelo menos… É. Eu vou subir lá, tá? Ah, mano, levei dano de uma maninha. Tem que voltar. Não ia morrer. O side-step desse, filha da puta. Eu achei que vocês tavam aqui. Não, eu tive que voltar porque tu tava louco, tá? Corri. Corri. Já dei um. Boa. Aqui, daqui comigo! Eu tô indo embora Olha esses dois malucos jogando Não tem a granada de tirar Não É o Amina Mano, eu não consigo me mexer Gente, eu vou embora Eu vou embora Eu não passo por nada Eu tô voltando Não, não, eu volto não É melhor voltar Não, acho que isso aqui vai dar certo O Nicolas aí pode voltar pra me ressar Pra não passar a moeda Mas os caras tão ali Eles tão aqui já Ah, eu vou me reviver então Eles tão aqui já Tô girando em você Eles? Eu revivo, eu revivo, eu revivo O cara é em cima O cara é em cima O cara é em cima Matei É mais um Vai, leva o copre Leva o copre Pra onde? Em cima Nunca eu subi Oxi Corri Revijo Eu, eu, o Nicolas Revive lá ele que eu vou montar as coisas aqui Eu vou, passou perto Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Matei um Matei um Matei o tanque Matei outro Boa Boa, boa, boa O cara tá bem embaixo Tá bem embaixo Tá bem embaixo Tá Eu vou matar Pode ir lá Tá bem embaixo Tá Morreu Boa Ai, mano Por que não tá Nosso teclado Não Eu também quero barra de espaço Tô vindo Ah, tô vindo aqui Tá aqui na minha frente Não, não vai na frente dos três Deixa eles virem qualquer coisa Dei um daninho num cara Ele subiu É que couro o bagulho Eles tamo ali, ó Tem uma mina aqui Morrer Morri Debaixo, bem low Não vivei nem Vai, para no nome Ai, ai, ai Mano, o Nicolas Ele kickou igual merda Caralho, maluco Ele kickou igual lixo Muito legal Essa onda É, essa Konaia é muito foda Ah, a gente pode ir para A ou para C Vocês querem ir para qual? Ah, é melhor pelas armas que eles estão usando Tá bom Que jogo tem dano de queda? Não tem, amiga Eu já estou levando Eu já estou levando Joguei Nicolas, quebra os bagulhos vermelhos Estoura os bagulhos vermelhos Eu caí Tá cheio de mina lá em cima Quase matei o tanque Quase matei o tanque Pode reviver Morreu Ah, mas eu morri Matei um Consegue me curar, Nicolas Aqui embaixo Para subir lá Eu não Eu não vou me ver Não sei Eu não sei É, gasta Gasta Eu estou doido Eu estou doido Morri Morri não, morri não Eu estou viva Me cura, me cura Pega lá Pega lá Pega lá Matei, matei todos Boa Só pega Cai, caiu Ai, morri só Boa, caralho O cara dando tiro no alto Pulando era mato caro Esse jogo é muito foda Boa, Couto Finalmente, mano Carregou Agora eu estou com faquinhas Não mente Ele fez alguma coisa Aê Aê Não, o pior é que tipo assim Eu caí nesse jogo O caos que foi esse game Nossa, é verdade Eu vou sair, gente Que eu vou jogar um pouco de rock Não, mano Saideirinha Ah, então vamos Tá, vamos Tem o chapéu de balde Boa Ah, eu não estou no grupo Sai aí Sai aí Vou chamar vocês Nossa, tem coisa muito louca De personagem Olha, tem as faquinhas Que é uma Tem A skin de arma Ai, a carta é a do passe É muito foda É do passe, ela Nossa E tem esse negócio de coraçãozinho Lá 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 Líssimo Da hora É do passe E é free É É doideira, mano Qual que é? Até quantos Esse panto Cadê? Nossa Lápis 56 É rápido Faz Não, muito É porque o passe Dura três meses Que é o tempo Da season, né Tem que ficar jogando Essa bomba Ai, cara Bora É muito foda É muito foda, mano Essa skin Da carta É muito bonita Eu queria os coraçãozinhos, mano Mó chato Sim É muito da hora É, e o passe se paga também Dá pra você farmar Tipo, o próximo passe Entendeu Quanto que é um pate Nesse jogo É, cinquenta reais Ai, ai Mas você vai jogando Aí você pega o dinheirinho Pro próximo, né Ele se paga Ai, ai Meu Deus Não, isso aqui é Mano Aquela thread Que eu tava lendo Qual história Que vocês contariam No que história Essa porchat O Lula Retweetou Falando Frango no cofre Mano O Lula Retweetou Não, sim Mas é que essa Essa thread Esse Esse bagulho Só tem gay Falando de dar o cu Basicamente é isso Tipo, você para pra ler É só putaria Nesses RT Eu tava lendo Aqui na live, véi Eu parei pra ler Inclusive Uma das pessoas Que cuida do rock Tava assistindo A minha live Enquanto eu tava fazendo isso Tipo assim Tipo assim No domingo Quando eu cheguei lá Pra fazer o campeonato Ele falou Mano, que porra Era aquela Que você tava lendo Na sua live Ele falou Cara, eu tava rindo muito Eu falei Ah, você tava na minha live Quando eu tava lendo Ele falou Aham E aí eu fiquei Ah Legal, né Eu fiquei Meu Deus Ele tava Ele tava vendo A minha stream Quando eu tava vendo isso Eu fiquei sem acreditar E agora o Lula Da RT Nessa porra Nessa Nesse negócio Mano Eu li uma De uma gang Que foi Foi em um almoço Com o Dery E os filhos dele E sentou na cadeira Da falecida mãe Meu Deus Não, a Não, mano O Lula retweetou Velho O Lula O Lula O Lula Viu a track na sua live Nossa, mano Dá pra atacar Com o botão direito Dá Eu acho que é tipo Um botão pesado, né A gente vai aonde? B? Vem Ele tá em... Meu Deus Eu não sei onde ele tá indo O outro cofre O outro cofre Que cofre? Não, vai tomar no cu Tá porra Manda agora Isso aqui Tem que estar matando Os players Nicolás? Ele caiu? Não 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 apareceu Isso Isso Ah que não tem escada legal É falaram para a fã falaram ali em cima que tá com esse bug Eu tô me sentindo agente agora Vou copiar aquele cara Meu, deu uma pausinha viu O engraçado é que eu tava jogando com o mouse bugar, bugar não, com o mouse quebrado Mas você tava jogando só né, você falou que tava jogando sozinho Aham Olha aqui Nicolas Não consigo mais jogar que coisa sozinha Eu tô já azul agora Eu gosto Tava jogando era do Ring agora de novo Caralho, que azul feio É meio feio né, mas era o único que tinha Que opção Que mina com a tua roupa feia A minha roupa não é feia, olha a sua, essa bermuda é feia Nicolas Essa bermuda é horrível Nicolas Não, essa bermuda é horrível Nicolas Todo respeito essa bermuda Essa bermuda de cria Não, essa bermuda é horrorosa Puta que pariu Bermuda de cria Ele não sabe nem o que isso, ele mora no estado de início Ah, tá Gente, eles tão nascendo pra cá Eles tão nascendo pra cá Eles tão nascendo pra cá Ai meu Deus, mata Não deixa chegar Não deixa chegar Não deixa chegar Não deixa chegar, Couto Não deixa chegar Mas não morre É, ou trai seu dinheiro Não, tem uma parte de dentro Não é, não trai não, vai acabar Nossa, acertei o botão direito mano O botão desapareceu Vamos Tem no anime lá, o Toca Vivendi lá Tem um cara que é o Coutria Vamos Vamos embora, vamos embora Tem o Gold ali embaixo Eu não... Não, vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos matar eles Vamos matar eles Vamos matar eles Não, o principal é um merda E o final desse anime é uma merda A gente vai atrás deles? Vamos 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 O que não é aqui não é a frente Nossa Ah mano O cara veio aqui O que é o Lino? O que é o Lino? O que é o Lino? Pô a gente tá indo Não era o Lino Esse cara é em cima Em cima, em cima Não consegue viver? Não, mas O que funciona? Estamos indo para uma roda wilde A gente vai no seu, vai no copre Não, 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 me atiraram, não vou aí não Não vou ali nem fodendo Eu tô ligado, mas demora muito tempo Mano, tem que ter uma precisão fodida É, eu nem tentei jogar com isso não Eu não tenho essa mira aí não O esquerdinho também derrete os malucos Eu acho que o direito é melhor para usar para... O cara cagando Meu Deus Tá, a gente vai ter que ir para o ar Eu cago assim, mano, pensativo também Um titi, ó Ai, o que eu faço, né? Por quê? Tá sombrio? Que imbecil Que filha da puta Eu senti que tinha uma faca embaixo do meu coração Ele tá doente, carai Ele tá doente, carai Tá com o que? Não sei, mano Meu médico sabe É, ele falou que era pneumonia, né? É, fora tem um... Eu joguei o bagulho aqui Eu joguei o bagulho aqui Ai, ele me matou Gente, tem muita gente aqui Hummm Mas que merda, véi Nicolas, tem muita gente aqui, Nicolas Socorro O Nicolas tá ali na extração Pega, 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 pega Pega, porra Pegou Ah Eu vou ter que usar o bagulho, né? Vai Eu não tenho que chegar Vamos lá Vamos lá Ah Bora, vem Bora, vem Pula Pula, gente Toma Esse cara É um cuja pistola Sobe Ah, não Essa baixa gravidade é uma merda Ah, não Minha faquinha É, então Eu não sei como é que funciona esse negócio dessa faca aí, não Já vê aí, já Tem um cara ali, eu vou morrer Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Ah, não, é normal É Gente, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, morrer, morrer 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 Nossa, esse spot é uma merda, né? Não, esse aqui é uma merda É vivinho É vivinho É vivinho É vivinho Amendo Não, não quer Mano, não dá pra subir aí não Insuportável Vamos embora daqui, hein. Mano, os caras estavam em paz. Vamos embora daqui, vamos embora daqui, eu vou morrer. Não, esse negócio de baixo é a gravidade, que porra horrível. Ah, eles vão coisar, mas a gente passou já. Não morre não, não morre não. Ah. Já vai acabar. Tu morreu por você, né? Não, eu tô falando por vocês, mano. Pra nós, papo. Nossa, o negócio de baixa gravidade ainda. Aquele dali não conseguiu subir nós. Eu só tava lá no negócio aí. É, foi isso aí. É um horrível. Tchau. Tchau. Ai, ai. Tem cara de bug? Você tinha falado, eu achava que era bug também. Nossa, mano. Que quente, velho. Tá calor? Porra, tá pegando fogo aqui dentro do meu pai. Caraca, pois aqui tá frio pra uma porra. Tá cobrando a janela. Mas ela não tem sacada. Ui, roda, 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 roda. The Finals tá com 47 mil views. Tá com o quê? 47 mil views na Twitch. Tá muito calor, nossa. Aqui dá um zoom bem gostoso, graças a Deus. Esse cara tá sentado na cadeira, mano. Dá pra você mudar isso, você sabe, né? Pra ficar sentado na cadeira? É essa apresentação, dá pra ser mudante. Nossa, eu não aguento mais o boneco. Não dá. Dá. Dá pra ser mudante. Dá pra ser mudante. Aquele é uma doce de sol aqui hoje e boa visibilidade. É, parece. Nós temos a nossa arena de default hoje, pessoal. Mas eu tenho certeza que vamos ver algumas ações excepcionales de equipes hoje. Uma galera aqui já. Mano, vamos no dois? Vamos no dois? Vamos tá indo no dois agora. Já veio uma base do Crona ali. É, vamos tá indo no dois porque eu acho que tem um arco. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morrer. Laranja já resolveu ir no dois também. Não morre, não morre, não morre. Só pega o boneco. Pega o boneco e vai embora. Meu Deus, ele não vai nem pegar o boneco. Tem uma mina lá. É. Boa sorte, Nicholas. Inicia o dinheiro aí, corta. A gente chega aí. Nicholas. Meu Deus, eu acho que ele é bom. Eu recarreguei. Se eu não tivesse recarregado, ele tá com 10 de HP. Boa. Se eu não tivesse recarregado, eu teria matado ele. Mata ele, mata ele, Coulton. O que tu falou de calor, sabe? Eu saí de casa hoje. Hum. Eu tava na... Eu devia? Hum. Não vi nada. Tinha um carro passando pro nosso lado, pegando fogo. O que? Ele tava pegando fogo. Porra, nossa. Mano, esse animal. Não tá levando pra mesa de extração, não, né? Ele tá reato, hein? Eu vou embora daqui. Ah, Mônica, me salva! Pizza de queijo 2! Calma, calma, calma. Ai, mano, tô com a frente. Eu tô indo embora, meu Deus do céu. A mané fez maluco em cima do meio, né? Só cliquei rápido. Meu Deus, o banco caiu na cabeça do Nicos. Coisa da Mônica, eu não sei o que isso aí. Vou lá pegar a Mônica. Mano, vai nesse rosa aí. Faz o favor. Sai daí! Ué, você não falou pra ir nesse rosa? Não, o Nicolas. O Nicolas. O Nicolas dá a volta. Olha esse maluco que ninguém me dá. É muito doente. Vamos no B. Vamos nesse rosa aí. O rosa? Não, vamos aqui no B. É, o B tá aqui já. Esse sapato daí eu quero muito pra ele. Ele é muito bom. Tá agredindo a arma. Tá bem com nada. Ele nem entendeu nada. O que caralho? Uma... Tem uma mina aí! Puta, que pariu. Ele não, né? Me dá o boneco. Me dá o boneco. Eu não sei o que é o boneco. Puta, que pariu, né, mano? Puta, ele tá no culo. Ah, mas tem outra mina aqui. Ai, mano. Tem o cara em cima. Sei lá. Cara, olha pra onde vocês andam, cara. Eu avisei ainda. Não, essa segunda mina aí... Caralho. Cara, caiu em cima. Acontece, nós melhores famílias. Pô, pelo menos nem pra ir. É. Não dá pra descer mais. Vamos no cofre. Esse mano ficou em todo lugar. Próxima vez eu não vou avisar a mina mais, não. Não mudou nada. Não, não mudou nada. Não, não mudou nada. É? Ah, vou fazer essa próxima vez. Continuando a mina. Porque ela... Mano, ela tava visível. Eu não sei o que eu tô surando. What the fuck? Ela tava visível, eu falei. Meu Deus! Não, não. Então onde vem essas pessoas, velho? Ai, mano, eu não quero não. Cash out complete. Danger, Roger. The high notes are currently at risk of being eliminated. Vai com ela, mano. Vou entregar aqui o cofre pra eles. É, velho. Eu nem como reviver de nome. Tem todos que se copar. This could be a chance for them to get on our highlight reel. Planting a vine, gas mine time, gas mine armed. Explosive mine out. The jet centers are starting to soar. They're unlocking vault 4. P de 2. Mano. Mano. Tá todo mundo morto. Um cara desceu. Meu maluco. Mano. Caralho, essa missa estômica. Não, não, não. Eu tentei muito. Gente, eles não vão conseguir pegar. Por favor. O cara tá tomando dano. Eu vou bater e vim embora. Nossa, o cara vai ficar. Eu quase peguei. Eu quase peguei. Eu quero ficar morrendo de tchau, pula, pula. Ai, mano. Eu não sei. A única esperança é o C. É o C? É o C. É o C. É o C. É o C. É o C weda. É o C. É o C. É o C se locker. Não! Seguem esses caras, Dinnão ... Eles vão morrer lá dentro, eles vão morrer lá dentro. Não, não, essa bomba aí... Não, foi eu, com certeza foi um minuto. Eu não uso gel, mano. Não, mas você pegou, acho que foi. Não, essa saideira foi assim, de arrancar os meus olhos. Vai tomar nota, mano. Vou sair aqui. Falou, obrigada pelos jogos aí. Falou, galera.